Para ativar o elevador, por favor atingir a bateria reserva. A bateria reserva? O que ela disse? O que ela disse? Ô parça, você vai pagar Uber pra eu ir e pra voltar, mano? Não, nem fudendo, isso é louco. Os cara, o maluco, o meu amigo quer que eu vá jogar bola com ele, mas não tem um dia nem pra sair de casa e ele tem que pagar os bobos aí pra mim. Não dá pra apertar junto, caralho. É do outro lado, burro! Caralho, velho, o cara falou esforço. Ué, ela fala, Jay, come aqui. Eu fui lá, né, correndo. Por que que tá esse som de herói, viu?